Ah, vai, levanta assim, ó. Eu falei que ela caiu, que ela vai agarrar o pacote. Fica lá perto. Ah, não vou lá perto não. Eu que não vou. Vai, vai levar com a batalhagem. É, não. Oi, Luiz. Esse é o lado da brava, hein? Acho. Tá brava não. A vida é comigo, tá assim? Espera. Deixa que tá cheio. Não, tá vazio. Vamos lá. Fazer massagem? Vamos lá. 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 Vamos lá.